Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 ações que eu comprei agora na metade de abril antes até mesmo de ter essa alta nessa semana, nesses últimos dias eu fiz as compras na segunda-feira mas aí você vai me falar pô André, você tem bola de cristal, você sabia que ia subir a bolsa? Não, eu sempre faço meu rebalanceamento de carteira aproximadamente dia 8 como caiu o final de semana, fiz no dia 10 segunda-feira então eu peguei todas as minhas despesas, todas as minhas receitas separei o que eu iria investir e fui às compras na bolsa de valores eu não tenho bola de cristal, eu peguei essa alta, foi pura sorte também poderia pegar uma baita de uma queda aí, não dá pra saber o fato é que eu sempre falo pra vocês sigam a estratégia de vocês, sigam o rebalanceamento de carteira não tentem ficar adivinhando o preço que vocês vão errar não tem como acertar, comprar na baixa e vender na alta não dá, não dá então a gente tem que seguir uma estratégia bem definida eu sempre ensino aqui pra vocês que vocês diversifiquem a carteira de vocês e todos os meses ou periodicamente façam o rebalanceamento, tá bom? Bom, antes de começar falando qual é a primeira ação que eu comprei agora faça um favorzaço aqui pro mestre da riqueza se você gosta do meu canal, aperta o botãozinho de curtir é uma coisa tão simples que eu peço, mas me ajuda demais, tá certo? o YouTube entende que se você sai daqui sem apertar o botão de curtir você não gostou do meu canal, isso me prejudica muito, tá bom? Bom, vamos lá primeira ação que eu comprei na Bolsa de Valores agora no dia 10 de abril foi a Taesa ela que é uma transmissora de energia é muito boa essa empresa ela também paga ótimos dividendos e nós vamos ver tudo isso recentemente ela teve aí uma queda das suas ações e eu vou explicar o motivo o que aconteceu com a Taesa recentemente a Taesa anunciou que fará uma nova oferta de ações ou seja, ela vai colocar mais ações do controlador à venda na Bolsa de Valores consequentemente, o que o mercado espera? opa! se os controladores vão colocar as ações novas ações no mercado provavelmente o preço deve sair abaixo do mercado porque senão não faz sentido o cara vai no mercado e compra lá de outras pessoas se os controladores querem vender geralmente o preço sai um pouco abaixo então as pessoas aí enfim, mais experientes ou até os mais espertões o que eles fazem? eles vendem aqui porque eles acreditam que o preço vai ser forçado para baixo para depois recomprar na baixa, tá certo? ah, eu posso fazer isso André? você pode fazer o que você quiser eu não aconselho, eu também não fiz isso eu não faço esse tipo de mágica esse tipo de apuração nas minhas ações tá bom? fato é que eu acabei comprando mais porque eu vi que as ações deram uma queda é uma baita de uma empresa o meu rebalanceamento de carteira está pedindo para eu investir mais em Taesa porque recentemente ela teve algumas quedas bom, somado a essa oferta de ações a Taesa vem aí com uma dívida alta tá? e ela quer o que? ela quer baixar essas dívidas com essa nova captação de dinheiro no mercado e consequentemente também ter dinheiro para participar de novos leilões para que ela possa comprar mais empresas para aumentar a sua estrutura patrimonial e com certeza fornecer mais serviços também quando nós nos tornamos sócios de uma empresa quando compramos ações da bolsa a gente precisa entender o projeto eu quero ser sócio dessa empresa por quê? eu quero ser sócio da Taesa porque ela paga bons dividendos porque ela está em um setor muito boa ela é uma das líderes de mercados em transmissão de energia do Brasil é uma empresa muito eficiente e por isso eu quero ser sócio dela ah André, mas ela está com a dívida um pouco alta tá certo, mas ela está fazendo todo um trabalho para conseguir reduzir essa dívida nós estamos acompanhando e monitorando tá certo? então, fato é que a Taesa teve uma queda já contei para vocês por causa da nova oferta de ações a questão da dívida também deve ser controlada nos próximos meses tá? e enfim e eu resolvi comprar mais ações aqui de Taesa mas vamos lá vamos seguir aqui vamos dar uma olhada aqui na Taesa o que está acontecendo bom código TAE11 ações units hoje você compra uma ação por R$34,80 nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 10,25% até por isso que o meu rebalanceamento abriu essa oportunidade as ações caíram aí eu posso comprar mais o PL da empresa que é o preço sobre lucro 8,15 ou seja nós vamos pegar todas as ações negociadas na bolsa o preço delas multiplicado pela quantidade quanto que está essa cesta negociada na bolsa de valores dividida pelo seu lucro passado fazendo essa continha deu 8,15 ou seja caso a empresa venha repetir o lucro do passado para o futuro tá bom? não é garantia mas é um bom indicador para a gente ter uma base demoraria cerca de 8 anos para a gente recuperar 100% do nosso dinheiro investido P sobre VP preço sobre valor patrimonial 1,80 o que significa o P sobre VP é o preço das ações negociadas na bolsa dividida pelo valor patrimonial isso mostra para nós o que? se nós estamos pagando mais caro ou mais barato pelo valor patrimonial toda a estrutura de Taesa todos os prédios todas as linhas de transmissão acima de 1 significa que nós estamos pagando um pouco mais caro aqui no caso 1,80 um pouco mais caro do que realmente o patrimônio vale, tá bom? bom, vamos lá olha lá dividend yield nos últimos 12 meses 18,21% lembrando que os dividendos no Brasil ainda até hoje são isentos da cobrança de imposto de renda então isso caiu limpinho na conta corrente da corretora de quem é a acionista de Taesa se a gente olhar aqui no gráfico a gente vê que quem investiu em Taesa nos últimos 10 anos se investiu R$1.000 hoje praticamente tem 5 vezes mais o seu patrimônio R$4.767 a gente vê aqui que é uma empresa o gráfico super bonitinho uma empresa que apresenta bons resultados e bom crescimento bom, seguindo aqui nós já vimos alguns indicadores eu trouxe outros indicadores para vocês margem líquida é um indicador que eu gosto muito 55,39% significa que a cada R$100 que a Taesa fatura R$55 aproximadamente vão para o bolso isso mostra a eficiência da empresa ela não precisa trabalhar tanto para lucrar praticamente aí mais de 50% do que ela fatura já é lucro líquido então é isso é muito bom isso para a empresa quanto menor a margem líquida mais difícil de obter lucros seguindo aqui vamos ver o ROI da empresa que é o retorno sobre investimento 22,06% ou seja tudo que a Taesa investe para buscar retorno para a empresa ela conseguiu 22,06% positivo de retorno eu gosto desse indicador acima de 10% e aí eu quero mostrar para vocês agora o que nós falamos da dívida da Taesa que realmente está um pouco elevada olha lá dívida líquida barra patrimônio está acima de 1 quando está acima de 1 significa o que? que a empresa tem mais dívida do que patrimônio então se a Taesa vender todo o patrimônio dela ainda ela vai ter dívida para pagar eu gosto desse indicador abaixo de 1 a Taesa está com 1,08 e dívida líquida barra ebítida 3,75 o que significa isso? caso a empresa repita o ebítida do passado que nada mais é do que o lucro da empresa descontando amortização depreciação e impostos em quase 4 anos ela consiga pagar toda a sua dívida eu gosto de uma dívida líquida barra ebítida abaixo de 3 então a dívida aqui da Taesa realmente está um pouco fora de controle e aí eu já te contei a historinha o que a empresa está fazendo para poder reduzir essas dívidas inclusive fazer novos investimentos vamos dar uma olhada aqui nas receitas e lucros dos últimos 10 anos de Taesa olha lá a empresa sempre com receitas muito consistentes nunca teve prejuízo aqui nos últimos 10 anos um baita de um lucro líquido 2020, 2021 aqui com recordes em 2022 também foi muito bem bom seguindo aqui para os dividendos pagos nos últimos 5 anos uma média de 10,70% aqui para a Taesa e atualmente pagou 18,21% percebam que todos os anos a Taesa paga ótimos dividendos por isso que ela foi muito procurada inclusive na Bolsa de Valores por acionistas porque é uma empresa que paga muito bons dividendos e quando a gente fala em uma renda fixa próxima de uma média histórica de 8 a 10% nós estamos hoje com 13,75% acima da nossa média histórica mas 8 a 10% olha aqui a Taesa com uma média de 10,70% isento da cobrança de imposto de renda então é muito atrativa tá certo? e antes de falar a segunda empresa também já quero pedir para você se inscreve bendito bendita no meu canal tá aqui em cima e ative todas as notificações tem gente que não está inscrito tá perdendo conteúdo tá perdendo oportunidade porque não recebe notificação de quando eu posto alguma coisa aqui muito interessante tá bom? então vem aqui já se inscreve bom e a segunda empresa que eu comprei talvez você não conheça por isso eu vou te apresentar eu vou trazer aqui um resuminho e vai passar aqui na sua tela um videozinho falando de quem que é a Cozan a Cozan SA é uma empresa que atua em setores como agronegócio distribuição de combustíveis e gás natural e também lubrificantes e logísticas ela é dona das empresas Raizen com gás Move e também de diversas marcas como Shell apesar de sua origem ser no setor sucro energético a empresa tem diversificado seu portfólio de negócios desde então ainda a companhia é a maior fabricante de etanol a maior exportadora de cana-de-açúcar do mundo adicionalmente a empresa também se destaca por ser a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém liderança quando o assunto é distribuição de gás natural e combustíveis e lubrificantes no Brasil e recentemente ainda adquiriu participação na Vale que é uma das maiores mineradoras do mundo bom vamos lá quanto que você precisa hoje para comprar uma ação da Cozan estamos vendo aqui o código CSAN3 cotação aqui de R$16,12 para você comprar uma ação nos últimos 12 meses a ação apanhou bastante caiu 30,60% o PERI da empresa está em 30,03 PVP em 1,44 e o dividend yield em 2,71% se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos hoje você teria o dobro disso de R$2.087 percebam que a partir aqui do ano de 2021 a empresa realmente sofreu bastante bom vamos dar uma olhada aqui nos indicadores já falamos aqui os indicadores de valuation vamos dar uma olhada a margem líquida 2,49% realmente não é uma margem que eu gosto é uma exceção eu estar investindo em Cozan só que a empresa ela é tão grande ela tem uma diversificação muito grande dos seus produtos que ela consegue vender muito consequentemente aí ter bons lucros mas é uma margem líquida apertada eu gosto de margem líquida acima de 10% bom ROE da empresa de 4,79% a empresa deu uma derrapada também ultimamente bom vamos ver a dívida aqui dívida líquida barra patrimônio 2,09% tá com dívidas altas até porque recentemente comprou participação na Vale e teve que se endividar para fazer isso né e aqui a dívida líquida barra EBIT da 3,97% devido a essa compra da Vale realmente a empresa aumentou o seu endividamento bom seguindo aqui receita líquida e lucro líquido a gente percebe que 2013 não foi um ano muito positivo para a empresa mas a partir dali a empresa foi muito bem receitas crescentes e um lucro bem consistente aqui também na casa dos bilhões de reais dividendos a empresa também vem pagando nos últimos 5 anos pagou 1,43% e atualmente pagou 2,71% e agora nós vamos falar da terceira empresa mas antes eu quero fazer o meu jabá aqui tá certo porque eu preciso pagar o leite das crianças eu preciso também sobreviver né eu tô trazendo conteúdo gratuito mas eu também tenho o meu produto aqui que eu vou te ofertar tá bom que é a comunidade eu vivo de dividendos se você quer ter acesso a mim diariamente venha conhecer a comunidade eu vivo de dividendos são 7 dias gratuitos para você conhecer a comunidade se você não gostar eu te devolvo seu dinheiro 100% de volta lá você vai aprender a investir em ações brasileiras ações internacionais REITs ETFs nos Estados Unidos fundos imobiliários aqui no Brasil renda fixa e vai aprender finalmente a se planejar financeiramente são mais de 120 aulas tá certo fora isso tem carteira recomendada de ações carteira recomendada de fundos imobiliários com atualizações mensais semanais para você saber quanto devo pagar quanto devo vender em ações tá legal bom fora isso tem uma rede social que você vai ter a minha presença ali todos os dias com centenas de pessoas que estão investindo também e sempre trocando ideias dicas inclusive eu posto minhas compras e vendas na comunidade mas vamos lá qual é a terceira ação que eu comprei agora em abril e a terceira ação que eu comprei é a Ezetec uma construtora muito grande focada em empreendimentos de médio e alta renda tá ela atua muito em São Paulo e traz aí edifícios maravilhosos e o setor de construção é um setor cíclico né nós vamos ver aqui no gráfico o que que ela sobe e desce sobe e desce porque ela depende de quem da taxa de juros e as construtoras recentemente apanharam muito porque a taxa de juros tá muito alta 13.75% a inflação também tava alta o que acontece inflação alta fica mais caro o tijolo o cimento a mão de obra consequentemente reduz a margem líquida da empresa reduz os lucros né e os juros altos o que que faz ainda por cima quando você vai comprar um imóvel geralmente 99% das pessoas parcelam em 20 30 anos com juros altos as pessoas evitam fazer compras de imóveis nesse período então atrapalha muito juros altos as construtoras mas recentemente tivemos boas notícias parece que a inflação no Brasil está sob controle abrindo aí oportunidade para o Banco Central reduzir a taxa de juros inclusive eu fiz um vídeo falando que a Bolsa de Valores pode disparar vou deixar o card aqui pra você né e ultimamente vem aumentando por isso que eu falo a importância de você estar inscrito no meu canal muita gente não viu quando eu falei que a Bolsa podia disparar passou 2, 3 dias do meu vídeo a Bolsa começou a subir sem parar tá certo? vamos lá uma ação hoje da Zetec está custando R$14,89 nos últimos 12 meses a empresa se desvalorizou 9,95% o PL da empresa está em 10,13 o PVP está em 0,74 mostrando pra nós o que? que nós estamos comprando toda a estrutura da Zetec muito mais barato do que realmente vale tá? dividend yield de 2,36% e se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos hoje você teria R$1.206 aqui na Zetec e percebam que é uma ação cíclica então ela vai subir e vai descer historicamente é isso tá? então pra você investir em construção civil tem a ciência que em certo momento compensa você comprar em certo momento ou você vende ou você também não compra neste momento eu resolvi comprar porque acredito que a empresa está bem desvalorizada e quando a taxa de juros baixar é uma empresa que vai poder subir tá certo? vamos ver aqui os outros indicadores margem líquida de 28,96% ROE de 7,26% olha lá dívida líquida barra patrimônio tá negativa 0,05% significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida um belo de um cenário né? dívida líquida barra EBIT dá menos 0,96% é o mesmo conceito bom, a gente olhando aqui os últimos 10 anos a gente vê que é uma construtora que nunca deu prejuízo já é um ótimo sinal aqui no Brasil construtoras tem várias aí com problemas e as receitas da empresa são bem consistentes mas percebam aqui olha lá começa aqui em 2013 alto vai caindo aí depois sobe aí depois desce aí depois sobe percebam que a receita ela é cíclica né? porque taxa de juros alta a empresa fatura menos taxa de juros baixa a empresa fatura mais tá certo? então tenham isso em mente bom, dividendos a Zetec pagou também nos últimos anos nos últimos 5 anos 2,94% e atualmente 2,41% e vamos direto aqui para a quarta empresa que também depende da taxa de juros porque é uma empresa de varejo varejo vestuário que é muito diferente aí de Magazine Luiza né? Casas Bahia que vendem outras marcas ou seja vende Brastemp Electrolux iPhone da Apple são os mesmos produtos que essas empresas vendem e aí elas tem a margem de líquida muito apertada porque elas ganham no preço já a Renner não a Renner tem a marca dela você quer comprar uma pola uma camiseta da Renner você vai pagar pela marca Renner então ela consegue ter uma margem líquida maior tá? é uma empresa que eu gosto bastante olha lá hoje com R$17,46 você já compra uma ação da Renner atualmente ela caiu aqui 12 meses 31,87% porque os juros subiram o consumo foi muito prejudicado o pé da empresa tá em 13,02 o PVP da empresa 1,67 ainda pagou dividendos 3,01% se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos você teria cerca de R$2.000 seguindo aqui vamos lá margem líquida da empresa de 9,73% perceba que o varejo vestuário ele tem uma margem líquida maior como eu te contei porque tem marca própria exclusiva diferente de Magazine Luiza entre outras empresas que a margem líquida às vezes é menor do que 1% se não for negativa porque deu prejuízo bom seguindo aqui o ROI da empresa tá em 12,80% e tem dívida líquida barra patrimônio negativo mais dinheiro em caixa do que dívida belo cenário dívida líquida barra EBIT dá menos 0,45 olhando aqui as receitas da empresa olha aqui é uma escadinha praticamente ah André 2020 teve uma queda pô 2020 o shopping ficou fechado né meu amigo a empresa ainda teve receita fez milagre aqui ainda teve lucro líquido em 2020 olha lá a empresa é muito eficiente a renda e os dividendos da empresa nos últimos 5 anos pagou 1,85% e atualmente 3,01% e chegamos na quinta e última empresa que eu vou compartilhar com você eu fiz compra de 7 ativos e postei na comunidade como eu falei pra você assine a comunidade que vale a pena aqui eu tô compartilhando 5 ações tá vamos lá Brasil Agro é uma das maiores empresas do agronegócio o agro que é muito forte no Brasil né e a Brasil Agro além de trabalhar com produtos agrícolas ela também compra fazendas e vende fazendas ela compra aquela fazenda que tá meio ruimzinha das pernas transforma ela numa bela fazenda e às vezes vende também ganhando muito com isso bom vamos lá R$25,31 é o que você precisa pra se tornar sócio da Brasil Agro nos últimos 12 meses caiu 10,42% o PL da empresa tá em 18,18% e o PVP está em 1,26% o Dividend Yield da empresa tá em 12,84% e se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos hoje você teria quase 5 vezes mais R$4.600 seguindo aqui nós temos uma margem líquida da empresa de 11,02% o ROI da empresa tá em 6,92% dívida líquida barra patrimônio 0,27% e a dívida líquida barra ebita 1,42% bom receitas e lucros a gente percebe aqui que a empresa teve um pequeno prejuízo aqui no ano de 2016 mas depois receitas e lucros bem consistentes vamos para os dividendos ultimamente aqui nos últimos 5 anos a empresa pagou média de 9,20% e atualmente 12,84% uma belíssima empresa pagando ótimos dividendos e essas foram as 5 empresas que eu comprei agora aí nos meados de abril quero saber de você quais empresas que você está comprando compartilha comigo aqui nos comentários um grande abraço para você e até a próxima tchau tchau